Olá pessoal, eu vou fazer pela primeira vez o Bookshelf Tour do meu canal Beato Pós-Moderno. Esse mês de janeiro aqui de 2014, que eu estou passando férias em Fortaleza, deu para comprar uns livros maneiros. Eu comprei em uma livraria que fica lá no Shopping Aldeota e a outra foi na Saraiva do Shopping Guatemi. Que eu gostei muito. Achei uns livros que eu não imaginava. Olha só, vou dar uma passada aqui rapidinho. Então, tem alguns livros também de cabeça para baixo, mas eu vou estar falando de cada um deles. O primeiro é esse da Revolução Francesa, de Max Gallo. Eu terminei de ler, eu vou esperar chegar em casa para poder subir o vídeo. Foi uma leitura um pouco chata porque eu aprendi sobre a Revolução Francesa que foi uma Revolução Burguesa, não uma Revolução Estrutamente do Povo. Esse livro estava aqui em Fortaleza, é o Arte da Guerra de Sun Tzu, em uma edição Pocket. O que eu não entendo é que os livros que vendem Arte da Guerra são grossos. Eu acho que na verdade isso é porque tem o Arte da Guerra 2, que é escrito pelo filho de Sun Tzu. Eu acho que eles encaixam junto os dois livros e falam que é a Arte da Guerra como uma coisa só. Eu acredito que a Arte da Guerra seja um livro fino mesmo, como esse daqui. Esse livro aqui, eu não sei quando que eu vou fazer um vídeo, porque o que acontece? É um livro muito denso, com várias sabedorias milenares e eu mesmo não consigo absorver a informação essencial do que o livro passa. Porque é muita coisa assim, é muita sabedoria. Esse daqui é um livro que eu ia ler, A República de Platão, num pdf que eu peguei no domínio público. Só que o pdf do domínio público está muito feio. Infelizmente os livros que estão no domínio público, eles são meio mal digitados, assim, eu não sei. Eles não têm uma formatação de livro boa. E aí eu comprei essa edição Pocket, da Martin Clarnett. Só que eu fui ver lá no livro da Saraiva, tem uma república na versão do livro normal. E aí eu fiquei meio desapontado. Eu acho que na versão Pocket, como vocês podem ver, a letra é muito pequenininha. Esse que é o problema de apartamento. Tem gente batendo o martelo aqui em cima de casa. Bom, vamos ver se dá pra continuar. Sobre os livros que eu gosto de fazer sobre religião, eu recomendo muito esse. O Itinerário Espiritual dos Doze, que é do Cardeal Martini. Eu estava lendo esse tipo de livro. Não é um livro que você tem que ler. Ah, olha só, eu usava esse papel muito bonito, que era de um evento que teve lá no Centro Laurel. Eu usava pra marcar. Mas esse tipo de livro, não é um livro que você tem que ler como uma literatura. Mas é um livro de oração. É um livro que dá pra ajudar muito. Esse itinerário que ele fala, dá pra ajudar muito como uma oração mesmo. Tem as passagens bíblicas que você lê. Eu também deixei ele aqui em Fortaleza, mas eu vou trazer de volta pro Rio. Finalmente, eu não imaginava assim, o colega Vento, lá do coletivo Rio de Janeiro, que é anarquista cristão, me aconselhou esse livro aqui. O Evangelho e o Matrapilho. De Bannon Manning. Não sei falar direito o nome. E parece que é lançamento dessa raiva. Ele está nessa versão meio livro velho. E eu acho que eu achei o livro que eu estava querendo ler. Porque o livro vai falar exatamente desse testemunho de uma pessoa que tem fé. Mas está completamente desconexica da sociedade atual. Eu estou vindo de calor aqui porque o quarto é fechado e eu não quero jogar o ventilador. Enfim. Esse livro aqui, eu tenho muitas expectativas com ele. Eu acho que ele vai me falar muita coisa. Porque tem muita vida da minha vida atual. O outro livro é o Cyber Teologia. Pensar o cristianismo nos tempos da rede. Eu fui na Paulinas. Sempre falo errado. Na Paulinas, daqui de Fortaleza. Eu consegui achar sem querer a Paulinas. E achei esse livro. Olha de quem é. Antônio Spadoro. Que é o jesuíta que cuida da principal revista. Que é uma das principais revistas do Vaticano. Que é a La Civilità Católica. O Spadoro também tem muita influência na questão do ponto físico. Conselho da cultura. Na comunicação. E o cara, assim. Ele fala de coisas da internet que eu mesmo também nunca ouvi falar. De aplicativos. De sites. E ele faz um apanhado. Eu comecei já a ler ele. Como vocês podem ver. Ele faz um apanhado, assim. Faz uma analogia muito boa. Com a teologia. E a teologia e a... E a... E o sábio espaço como um todo, né. Esse daqui eu não esperava. Eu tenho quase certeza que o professor Tião. Lá do seu BPF falou dele. E eu acho que esse Francisco Caruso foi aluno do professor Lael. Mas, olha só. A introdução é que se dê perturbativa. Esse livro da LCT. Ele... É o tema de um artigo que eu estou lendo. Um artigo review que eu estou lendo. Que é exatamente... Que se dê perturbativa. Só que como é inglês. E é um assunto que eu não entendo. E é um assunto difícil. Eu fico completamente depressivo. Porque eu leio e não entendo aquele artigo. E eu tenho a esperança de que nesse livro em português. Eu consiga... E como é um livro muito introdutório. Eu consigo aprender mais sobre esse assunto. O que seria, assim... O limite da fronteira do... Do conhecimento... Do que a gente sabe de física nuclear. Agora, para a surpresa de vocês. Eu comecei a ler um livro. Que eu acho que esse aqui vai bombar. É o Compendio da Doutrina Social da Igreja. Também da Paulinas. Eu estou falando muito de Paulinas. Porque eu gostaria muito de ter parceria da Paulinas. Da Vozes. Principalmente da Loyola. Pô, imagina eu ganhar os livros deles para poder ler. Isso é ótimo, né? Mas, vamos ver. Vamos ver o futuro. O que que dá no meu canal. Então, esse... Ele é organizado para o Pontifício Conselho Justiça e Paz. Esse livro, essa capa, eu achei muito interessante. Ela, ela... A história dessa capa contada aqui no iniciozinho. Ela é um pouco, assim... É um conjunto de... Dos dons do... Dons do... Do Espírito Santo. E um pouco... Explicando o que que é justiça e paz. Tem um significado muito grande, assim. Tem as pessoas com vestimentos diferentes. Cibularizando todas as classes sociais. É... Eu achei muito maneiro essa capa. Como você está vendo? Está cheio de post-it. Eu finalmente agotei... A coisa dos post-its. Só que eu sou meio um... Bi... Bicolor. Eu preferi fazer o negócio assim. E eu... E o que que eu vou fazer? Tem três partes desse livro. Eu vou... Eu vou fazer três... Eu vou fazer o vídeo desse compêndio em três partes. Para ficar um pouco mais denso... A minha... A minha... A minha... Resenha. Né? E para terminar... O principal, talvez... Que foi a grande surpresa. Olha só... Brown and Green... Universo Elegante... Super Cordas... Dimensões Ocultas... E a Busca da Teoria Definitiva... Companhia das Letras... A Saraiva me surpreendeu com esse livro... Eu tô falando quem? Eu tô falando sozinho aqui o vídeo... Ah... Tá bom? A Saraiva me surpreendeu aqui... Se meu pai passou aqui... Aí eu quase desligo o vídeo... Deixa eu ver se tá legal... Então... Esse livro aqui... Ele vai falar de todas as coisas interessantes... Da... É... Quando eu falo humano é humano mesmo... Não é só da física... Porque... Eu vou falar de coisas assim... Que tão... Fora do... Do alcance da... Da humanidade ainda... Mas que a gente consegue palpar... A gente consegue imaginar... Um... Um modelo... Uma explicação... E... O... O Brian Green... Ele é... Ele é um cara que faz... Ele é um cara... Da... Teoria de Cordas... Mas ele consegue fazer uma... Uma... Ele consegue fazer um... Um... Um apanhado... Um... Uma divulgação científica muito boa... Então... Assim... Ele não é que nem o Stephen Hawking... Que faz um livro... O Universo na Caixa de Nós... Em que ninguém entende... Só ele... O Brian Green não... Ele... Tem um...